O Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo. O Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo. O Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo. O Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo. Amém.